O que é a onda, caralho? Golace! Gol Dudu, caralho! Gol Dudu! Gol Dudu! Gol Dudu! Gol Dudu, aí, ó! É o que, Léo? É o que eu trapeio aí, garoto! Eu me lembro de uma roda, porra! 1 a 0, 1 a 0! Gol Dudu! Gol! Gol Dudu! Gol Dudu! Vamos lá, porra. Eita! Tem uma mão na bola, tu. É o segundo gol. Tem uma mão na bola, porra, 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 porra. Tem uma mão na bola, porra, 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 porra. Tem uma mão na bola, porra, 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 porra. Olha lá. Eita, desgraça. Eita, desgraça. Eita, desgraça. Eita, desgraça. Eita, desgraça. Eita, desgraça.